Muito se fala da Amazônia, que aqui existem animais, florestas, mas pouco se fala de que aqui existem seres humanos, que existem pessoas. Essas pessoas vivem em harmonia com a natureza sem destruir. E são essas pessoas que estão lá no dia a dia defendendo a floresta. Só que elas têm um quadro social muito grave. A estratégia de proteção da floresta tem que ser uma estratégia de população, de apoio social a essas comunidades, aos guardiões dessa floresta. E esse é o objetivo de Saúde e Alegria. Health and Happiness has been enlarging the range of its action since 2003. Nowadays, it works together with communities that belong to conservation units, settlements and territories of Pará's western region. Cultura, meio ambiente, saúde, educação, tudo junto. O objetivo que eles colocam na comunidade é que todos esses ensinamentos que eles trazem para as próprias comunidades, mais tarde, trabalharem com seus próprios pés. Doctors, agronomists, educators, artists and communicators are part of the project staff. Art and playfulness are the main instruments for mobilization and education. The staff also presents itself as a circus, the Health and Happiness Grand Mocaronga Circus. A circus, a circus, a circus, a circus, a circus. O ciclo se faz uma palhaçada, mas uma palhaçada construtiva. Por exemplo, assim, e aí, tem cloro? Não, tô vamo a cloro. Quantas gotas é? Duas gotas. Quanto litro? Um litro. Quer dizer, tá usando matemática, tá usando português, tá usando brincadeira, tá usando cultividade, tá usando educação. Nowadays, the project is divided into four major programs. Health, forest economy, education, culture and communication, and community organization. Health and Happiness supports the organization of the communities and the management of their own development. A difficult task in a region where wood exploitation and agrobusiness expansion have increased deforestation, illegal land occupation, and social conflicts. Health and Happiness helped a lot in the organization of the communities in relation to their rights. The 80 motosserras that are being destroyed in this area here. That is the reason why Health and Happiness has been supporting the representation of the territories via workshops, seminaries, and participatory zoning. Com os mapas, as comunidades podem enxergar melhor o conjunto do território. A distribuição dos recursos naturais, as ocupações irregulares, ver onde tem porto de saúde, onde não tem escola. A partir do momento que esses dados são gerados pelas comunidades, essas imagens viram documentos que também servem aos órgãos públicos na aplicação de políticas mais adequadas para a região. O primeiro esperma que alcança o óvulo será o único que ficará para a fecundação. Pois então podem começar o amor quando eu der o sinal. Health in the Amazon is a great challenge. Long distances, difficulties in transport and communication turn simple and avoidable diseases into serious problems. It is in this reality that the project has been building, together with the public power, a health model adapted to its inhabitant costumes. É um trabalho de medicina preventiva, principalmente, é baseado na educação e prevenção. Mas nós temos atividades em medicina e em saneamento muito voltadas para corrigir essas deficiências básicas. Quer seja, construção de microsistemas de água, poços, banheiros, essas são as pedras sanitárias, cloração da água, melhorando muito as diarreias. Como a gente se sente feliz abrir uma torneira pela manhã e lavar seu rosto? Temos uma unidade móvel de saúde, que é o Barco Abaré. Ei, meus amores, você é procheco, minha pessoa. Através de visitas programadas, nós damos assistência de saúde aos comunitários nas próprias comunidades. Para ir até Santarém, tem comunitário que não tem condições de daqui pagando passagem, chegar lá, não tem casa para morar. Aqui a gente faz consulta, faz exames, faz cirurgias. E aí, está vindo alguma coisinha já? Cheguei. Chegou? Cheguei. Pega, 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 pega palha. Pega, pega palha e vem tecer. A diminuição de recursos naturais faz a vida dos rosto mais difícil. Por isso, a saúde e a felicidade promovem alternativas econômicas que elevam a comunidade e reduzam o impacto sobre o ambiente. Aqui em Cachoeira Doruan, nós montamos uma micro-hidroelétrica de baixo impacto ambiental. Com essa energia, nós montamos uma movelaria criando uma renda familiar a mais para a comunidade. No Arapiuns, na região do Lago Grande, nós apoiamos os grupos de mulheres para adequar o artesanato tradicional de cestaria aos padrões de mercado. E acabou se transformando numa experiência que já está sendo expandida para outras comunidades. Pega, 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 pega palha. Pega, pega, pega palha e vem tecer. Para a Rádio Alucaranga. ZYB 171. Pura ecológica da Amazônia. Even though almost half of the population in this rural area is less than 15 years old, complete high school does not exist in most localities. The education, culture and communication program acts precisely with this public, creating activities of support to schools, teachers, children and teenagers. Existe uma preocupação muito grande em trazer para os professores novos métodos de ensino. E a escola tem que ficar agradável, tem que ficar mais gostosa que a rua. Young reporters of the Mocoronga Network produce radio programs, newspapers, videos and other electronic media that help in educational campaigns and in valorizing their traditional culture. Here, mostrando a produção de uma fotonovela. Qual que é seu personagem? Ele era o papel do boi. Rádio Mocoronga. Nós aprendemos muito com saúde e alegria. Foi algo assim que foi muito forte. Foi a questão da saúde, da educação. Nesses anos todos, a gente já vê muitos avanços no trabalho. Seja na melhoria da situação de saúde das comunidades, de educação, renda econômica, cidadania, organização social. O projeto conta hoje com uma rede de moradores dessas próprias localidades, atuando como multiplicadores, voluntários, levando as experiências para as novas áreas. Muitas das soluções encontradas, de baixo custo, alto impacto, já estão servindo, inclusive, como referência para as políticas públicas da região. Tchau, pessoal! Um beijinho! O nome do projeto Saúde e Alegria foi bem colocado, rapaz. Se a saúde, a pessoa não tem alegria. Eu vi pensando, mas tanto com a saúde, está com alegria. Muito obrigado pela participação de vocês. E essa é a TV do Mocorongo. Estou chegando hoje para fazer um circo com você. Beijo para as meninas solteiras. E essa é a TV do Mocorongo. Tchau, Friero! E a TV do Mocorongo. Para você.